Antes de começar o vídeo eu quero dizer pra você, você mesmo, que quer fazer uma batada comigo ao vivo no Clash Royale valendo gemas Deixem nos comentários o seu nick e a tag do seu clã, é nóis, bora pro vídeo Fala galera, mais um vídeo do canal Clash Royale E hoje eu tô muito feliz porque eu vou comprar 3 cartas lendárias, é isso mesmo, 3 Vocês devem estar se perguntando, mas como? E tamo aí no game, vocês tão vendo que eu tô com 4.458 troféus e vocês devem estar muito curiosos pra saber qual lendária Quem me acompanha sabe que o meu deck principal, opa, não é esse, esse é o do grande desafio, é esse deck E qual é a quarta lendária que tem nele? Uh, só o Mago de Gelo, e olha só galera, ele apareceu ontem na minha loja e eu tô deixando pra comprar hoje ao vivo junto com vocês E como o Mago de Gelo é minha lendária favorita, eu não posso deixar, vou ter que comprar 3 lendárias E pra comprar 3 lendárias vão ser 240 mil de ouro E vocês sabem que aqui não tem enrolação, bora comprar agora, porque aqui nós dá-lhe Nossa, que dor no coração, 240 mil de ouro galera Olha só que doideira, eu tô com muito ouro porque eu batalhei muito no grande desafio E esse ouro vai ser muito bem investido, porque meu Mago de Gelo eu vou conseguir deixar ele em nível 3 Tá lá, compras esgotadas, agora eu já posso deixar meu Mago de Gelo em nível 3 Nossa, é muita alegria Carta lendária em nível 3 já fica muito forte Bora opar o meu Mago de Gelo pro nível 3, 20 mil de ouro Nossa, muito top Tá lá, nossa, que doideira galera Agora sim, agora eu vou subir ao infinito e além E falando em subir, bora fazer uma batalha ao vivo pra estrear meu Mago de Gelo em campo de batalha Agora que ele é nível 3, ninguém me segura Que nóis dá-lhe E falando em troféus, bora mostrar pra vocês a posição que o meu clã tá em relação ao Brasil Olha só galera, War Brasil representando o Brasil Na posição 5 E como eu tô mostrando a posição do meu clã, bora mostrar a minha posição pessoal em relação ao rank push brasileiro E vocês tão vendo que eu tô na posição 17 com 4.458 troféus Com certeza eu vou encontrar inimigo muito forte Bora fazer a batalha ao vivo e estrear meu Mago de Gelo Agora, batalhar Bora se concentrar, porque mesmo se eu perder eu vou mostrar pra vocês Porque na vida nem sempre a gente ganha Nossa, encontrei um nível 12 com 4.615 Caramba, se concentre Luan, se concentre Vou começar jogando meu coletor de elixir, mas antes vou dar uma esperada Bora jogar agora, o inimigo não jogou nada Então bora jogar meu coletor de elixir Pra estocar elixir, pra conseguir fazer o ataque Caramba, espírito de gelo nível 13, nível máximo Ele já jogou o veneno, já gastou o veneno Então eu vou jogar a minha P.E.K.K.A. e meu espírito de fogo do outro lado do campo Esse veneno incomoda muito Caramba, Bowler nível 7, apelante demais Já vi que essa batalha vai ser muito difícil Estreando meu mago de gelo nível 3 em campo de batalha Junto com toda a galera baixada que assiste o canal Clash War Luan, se concentre, se concentre Porque concentração é a chave da vitória Clash War é um jogo totalmente de estratégia Bora jogar minhas duas mosqueteiras Três mosqueteiras Duas pro lado esquerdo E uma pro lado direito Bora jogar meus goblins pra pegar o contra-ataque Caramba, ele jogou o príncipe Chama atenção, bárbaro Chama atenção, protege a mosqueteira, bárbaro Me sai bem, até que me sai bem Mega Servi do inimigo, já é nível 10 Dect lançador e Mega Servi Não sei se eu vou conseguir segurar Bora jogar meu mago de gelo Fazendo sua estreia em campo de batalha Tudo, deu Mago de gelo nível 3 É muita doideira 217 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto